Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Ítalo e hoje nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês então as lojas que eu confio mais, né, as melhores lojas pra você comprar PC Gamer de confiança. E como vocês sabem, eu sempre respondo o pessoal lá pelo meu Instagram e na maioria das vezes o pessoal sempre acaba me perguntando a mesma coisa. Sobre quais as lojas são confiáveis pra comprar o PC Gamer. Então por isso, hoje aqui nesse vídeo, eu vim mostrar pra vocês as lojas que eu mais confio pra você, né, tá comprando o seu PC Gamer. Eu já vou mostrar essas lojas aqui no PC pra vocês, mas principalmente são três lojas. E não necessariamente tem uma melhor que a outra, mas com certeza alguns pontos uma é melhor que a outra, mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui depois. Mas antes de a gente ir aqui pra tela pra mostrar pra vocês, é bom lembrar que qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo, ou vídeos anteriores, ou vídeos que vem, vocês podem me perguntar lá pelo meu Instagram, eu vou deixar o arroba passando aí na tela pra vocês. E eu respondo todo mundo por lá, então pode me mandar mensagem que eu vou te responder. Ou qualquer coisa também, você pode comentar aqui embaixo nos comentários do vídeo, eu te respondo também, beleza? Bora pra tela aqui então, pra gente dar uma olhadinha nesses PCs, bora lá. Já estou aqui na tela pra mostrar pra vocês, então, essas três lojas aí confiáveis pra comprar o PC Gamer. Vamos começar então com a primeira loja aqui. Então a primeira loja é a Pichau, lembrando que essas lojas não é necessariamente uma melhor que a outra. Eu vou mostrar numa ordem aleatória aqui, você que decide qual que é melhor pra você. E também tem alguns pontinhos que uma é melhor que a outra, e eu vou pontuar aqui nesse vídeo, mas são coisas poucas assim, e enfim, não faz muita diferença, tá bom? Então, bora lá. Primeiro de tudo, como eu já disse, então é a Pichau. Então essa daqui é a loja da Pichau pra quem não conhece, tá? Aqui eles vendem todos os tipos de hardware, desde microfone, gabinete, placa-mãe, monitor, SSD, teclado, mouse, enfim. Eles vendem toda essa parte de hardware, tudo isso que faz parte de, vamos dizer assim, o setup gamer, tá? Então pra de repente você que quer comprar o seu computador ali peça por peça, quer ir montando com o tempo, ou de repente também já pegar o seu setup, headset, microfone, teclado, mouse e a Pichau, é uma boa opção pra você comprar também hardware separados. Mas além disso também, eles têm os computadores montados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um que eu encontrei aqui rapidinho. Esse daqui é um dos computadores que eles vendem já montado e certificado. Também tem frete grátis pra alguns lugares aqui do sul e do sudeste. Também o envio é em 72 horas, porque eles já deixam o computador pré-montado pra já mandar pro cliente. E o bacana da Pichau, uma coisa que eles se destacam bastante, é como eles já estão bastante tempo nesse mercado e também já fizeram um público bacana, eles conseguem baixar os valores bastante dos computadores. Então a Pichau, acredito que seja uma das lojas que tem os valores dos computadores montados mais baixos assim do mercado. Mas claro, depende muito a configuração, porque tem umas configurações que dependendo do site é até mais barato em outros, tá? Mas a princípio a Pichau é um site bem bacana pra você que quer comprar hardware no geral e também PC Gamer. Uma coisa que eu gosto na Pichau é que eles têm bastante variedades de peça, principalmente os gabinetes. Então eu vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês, se a gente vier aqui em gabinete. Ele é o site aqui no Brasil que mais tem opção de gabinete de todos, assim. Se você for ver, tem gabinete aqui de R$80,00 até gabinete de R$1.000,00 e poucos reais, como eu vou mostrar aqui do maior preço pra vocês. Então olha só, tem até, na verdade, gabinetes de R$14.000,00 e R$15.000,00, né? Que são gabinetes muito, muito tops. Mas a princípio você vai encontrar de tudo aqui na loja. A parte de gabinete eu acho que é a mais completa dessas que eu vou mostrar. Beleza? Então essa daqui seria a primeira loja. Eu vou deixar o link das lojas aí embaixo na descrição pra vocês conferirem, pra quem quiser entrar rapidinho ali e já acessar. E lembrando que eu tô mostrando lojas, assim, mais específicas de PC Gamer. Claro que tem outras lojas, por exemplo, Magazine Luiza, Amazon, sei lá, Casas Bahia. Também são lojas confiantes, né? São lojas confiáveis. Mas aqui eu tô mostrando lojas mais específicas de PC Gamer, tá? Específicas, assim, de Hardware Gamer e tudo mais. Que eu acho que o pessoal tá mais interessado em saber, porque Casas Bahia, essas coisas a gente já sabe que são confiáveis. Mas tem que ficar de olho também dentro dessas lojas, porque tem algumas coisas que são enganosas, tá? Dentro dessas lojas eu digo Casas Bahia, Magazine Luiza e Amazon, beleza? Então tem que ficar de olho. Mas se você quer comprar PC Gamer, eu sempre recomendo loja específica, em vez de vocês irem nessas lojas que vende geladeira e vende cozinha e tudo mais. Segunda loja aqui também é a Terabyte. Também vende a mesma coisa ali que a Pichal, é uma concorrente bem direta da Pichal. Então vende hardware, vende PCs montados também. Uma coisa só que eu não gosto muito da Terabyte em relação às outras lojas que eu vou mostrar aqui, é que a maioria dos PCs que eles mandam é sempre PCs desmontados, tá? E também eles não têm muita variedade de peças, por exemplo, gabinetes e tal. Eu não gosto muito das partes dos gabinetes da Terabyte, pra falar a verdade pra vocês. Mas claro que isso é muito de pessoa pra pessoa, cada um gosta de um tipo, gosta de um estilo de uma forma diferente. Então você que decide qual você acha melhor aí pra você. Uma coisa bacana que tem aqui na Terabyte é que sempre eles fazem uns descontos muito bons, tá? Tipo, uns descontos bem legais, com preço bem, bem abaixo do mercado. Então a Terabyte é legal você seguir pra você pegar uns descontos, por exemplo, de SSD, de teclado. Enfim, é bom também você sempre terem um conjunto dessas lojas aí, sempre olhando as três lojas junto. Porque às vezes tem um que tá mais barato uma coisa, o outro que tá mais barato outra coisa. Então o bacana é você sempre olhando as três juntas, tá bom? Vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês, pra vocês que nunca viram. Então aqui do ladinho você consegue ver algumas opções, tipo promoções, também a gente consegue conferir. Então SSD, memória RAM, mesa inclusive também, ó. Tendo um precinho bem bacana aqui. É praticamente a mesma coisa da Pichal, que muda mesmo, é só a marca da loja. E também alguns preços em algumas situações, né? Mas enfim, também é uma loja bem bacana, muito boa também. Então agora vamos passar pra última loja aqui, mostrar pra vocês. Então a última loja é a Shopinfo. É uma loja muito bacana também, parecida com essas últimas que eu mostrei. Mas ela tem um foco mais principal em computadores gamers montados, tá? Então se você de repente quer comprar o seu PC gamer montado, a Shopinfo é uma das lojas que eu mais recomendo. De repente você quer pegar o PC montado sem estresse, sem problema nenhum, vem aqui na Shopinfo, que é uma das lojas que eu mais recomendo pra você pegar o PC montado. E uma das coisas também que eu acho mais top também da Shopinfo, que as outras não tem, é um diferencial dela, é o atendimento pelo WhatsApp. Então você consegue vir aqui, chamar o pessoal pelo WhatsApp, e realmente uma pessoa conversa contigo, tira suas dúvidas e tudo mais. Mas também se você quiser tirar suas dúvidas sobre computador aqui dentro, você pode me chamar no Instagram que eu respondo vocês também, que é um pouco mais fácil também de me encontrar por lá. Então essa daqui é a loja. Além disso também, eles vendem hardware separadamente, como processador, placa de vídeo, memória RAM também, que tem umas memórias RAM bem bacanas aqui. E também tem aqui gabinetes, mas não tem tanta variação como tem lá na Pichal, que eu acho que a Pichal tem um diferencial em gabinetes, tá? Também tem outras coisas aqui, placa-mãe, placa de vídeo, enfim. É bem no geralzão mesmo aqui. Tem de tudo também aqui nessa loja, mas eu acho que o foco principal dela, que é o diferencial, são os PCs Gamers montados. E também você consegue pegar aqui setup completo. Então, por exemplo, eu quero pegar um setup que vem com o PC, com o gabinete, com a cadeira, com o mouse, com o teclado, com o headset. Você consegue pegar aqui também, tem algumas opções bem legais. Por exemplo, essa daqui. Então essa daqui, ela já vem com a cadeira, com o PC, com o monitor, com o kit de teclado, mouse e tudo mais, headset. E tá por um valor bem bacana, né, pra pegar tudo isso. E são peças de qualidade. Claro que vão ser peças mais básicas, né, de mais baixo custo. Mas, de qualquer forma, eles já estão vendendo tudo junto, pra quem quer economizar o tempo de ir atrás de todas as peças pra comprar e tal. E o bacana da loja da Shopinfo também, é que todos os PCs que ela vende são PCs montados. Porque aqui na Pichal também tem PCs desmontados. Então, de repente, a pessoa entra aqui, bah, vou olhar um computador aqui, acho um computador bacana, acaba comprando e não vê que vem desmontado. E daí a pessoa acaba se decepcionando, porque, pô, queria que viesse montado. Então, o diferencial da Shopinfo é que todas as máquinas deles vêm montadas, tá bom? E só pra gente finalizar aqui, uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês no começo, é que o seguinte, a loja da Pichal, se você arrastar aqui um pouquinho mais pra baixo, você consegue fazer alguns upgrades antes, né, da máquina vir pra ti. Tanto consegue colocar cooler, consegue colocar também mais algumas opções aqui embaixo, o SSD é um pouquinho melhor, consegue adicionar ventoinhas, consegue pegar também com headset, teclado, mouse e tudo mais. Mas é como se você estivesse comprando individual na loja. Então, ela só adiciona no carrinho ali as peças e manda pra você. A Terabyte também tem essa opção, se a gente arrastar aqui pra baixo, a gente consegue, inclusive, na Terabyte mudar os itens, né, tipo, ah, quero mudar o processador desse PC aqui, eu consigo também, que é uma possibilidade que a Pichal não tem. Também você consegue adicionar outras coisas aqui, mas você só vai estar adicionando, né, no carrinho, é como se estivesse comprando individualmente, tá bom? E aqui na Shopinfo, ela não tem essa opção, tá? Não tem. Então, você tem que pegar a configuração que tem ali, no momento, ali, pra você. Mas o bom é que a Shopinfo tem muitas opções. Então, se você entrar aqui em PC Gamer, você vai ver que ela tem todas as opções possíveis aqui, de computador com configurações. Então, é só você vir aqui e pesquisar a configuração que você quer pegar. Inclusive, também tem os filtros aqui, que eu acho que é um dos melhores filtros dessas três lojas aqui, que você consegue filtrar tudo. Então, por exemplo, aqui no filtro, você pode colocar o que era um processador i5, de décima geração, ou uma 1660 Ti. Então, você procura aqui no filtro, ele já vai aparecer o que você está procurando, né? Então, aqui no caso, é só você clicar e ver qual que é a configuração que você quer. E o bacana disso, a vantagem disso, é que o PC, ele já está pré-montado. A pessoa já consegue te mandar mais rápido. Já as outras lojas, se você selecionar, por exemplo, aqui, eu quero um HD aqui a mais, por exemplo, ah, eu quero botar esse HD aqui. Então, eles, muitas vezes, não têm o PC já pré-montado. Eles vão ter que adicionar no teu computador. Pode ser que demore um pouco mais para eles fazerem essa adição aí. Mas, a princípio, é isso dessas três lojas aqui. Eu vou deixar os links delas aí na descrição para vocês conferirem. E, como eu disse, não tem nenhuma que é melhor que a outra. Elas são lojas muito boas, as três lojas aqui. São lojas confiáveis. São lojas que eu já comprei, já aprovei, já comprei aqui. E todos chegaram muito certinho aqui para mim. Por isso que eu recomendo aqui para vocês. São lojas que eu já testei, tá? Na minha opinião, eu curti. Então, como eu já disse, qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida sobre esse vídeo, ou outros vídeos, entra em contato comigo lá pelo Instagram. Inclusive, eu até sempre estou compartilhando stories de dicas. Também tem o nosso Telegram, que eu vou deixar aí embaixo na descrição para vocês. Onde eu sempre estou colocando promoções de PC Gamers, enfim, de outras peças também. Não esquece também de deixar o teu like nesse vídeo. Comentar aqui para me ajudar no engajamento. Se inscreve no canal também se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri